Lima Vista do 29º andar aqui do Lounge, Executive Lounge do Western Hotel, o edifício mais alto aqui do Peru, Lima está sempre assim cinza, nublada, faz parte, e aqui é o Lounge, ponto claro, bem, Olimpíadas, segundo dia, abertura das Olimpíadas, vamos ver a vista. Aqui é o bar, bonito não? A vista, bonita. Hoje é o dia da pátria aqui, dia 28 de julho, helicópteros ao fundo, deve ter alguma parada ainda, o presidente está até fazendo um discurso na televisão. Bom dia. 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 essa zona temos as duas lojas maiores aqui não são chilenas Ripley e Saga Falabella